Olha, eu sou um especialista bem treinado e eu sei quando o cachorro não mostra nenhum tipo de raiva, quando ele tem essa cara de trouxa aqui. Eu só passo a mão aqui, ele não faz nada. Ai, meu Deus, solta o cachorro! Eu mato, eu mato, eu mato, eu mato, eu mato. Não faz bem ao cão aprender por algo que seja algo dominante, algo que seja dominador, algo que seja uma coisa que a gente possa julgar que leve a um subjulgamento. E quando a gente expõe isso ao cão, quando a gente leva o cão a esse tipo de subjulgamento, a esse tipo de dominância, o hormônio produzido pelo nosso cão não é um hormônio bom. É um hormônio muito, muito ruim. É o hormônio que a gente pode chamar do cortisol, né? Que é o hormônio de estresse. O cachorro não tá feliz em fazer aquilo, o cachorro não tá tranquilo em obedecer aquilo, o cachorro não tá feliz em ser subjulgado, em ser mandado. Quando o cachorro entende isso, que ele está sendo subjulgado, ele pode abrir diversos outros tipos de comportamentos pra fugir daquilo, pra sair daquele ambiente, pra sair daquele local, pra não estar perto de você. Por quê? O cachorro, ele para de... Quando eu falo trabalhar, entendam que não é trabalhar, trabalhar, tá? O cachorro, ele sai do... Ele para de querer te atender por um prazer. E ele sim começa a te atender por um medo. O cachorro, ele não gosta de você, ele não te ama. Ele te respeita por medo. Não que ele te respeita por amor. Existe uma grande diferença entre respeito por medo e respeito por amor. O cachorro... O cachorro, ele não gosta de você, ele não gosta de você, ele não gosta de você.